Isso aqui eu achei muito doido, ó. Isso aqui eu achei muito doido. Coisa que eu já falei pra vocês outras vezes, né? Editorial. Produtividade baixa é a raiz da pobreza no Brasil, né? E aí vem o pessoal falando, não, ó, notícia de agora, notícia de ontem, né? O pessoal falando, não, que a produtividade do brasileiro é baixa, né? E aí é interessante a gente comentar isso porque, tipo assim, parece que o brasileiro não trabalha. Sacou? Parece que o brasileiro não trabalha. E aí você descobre, né? Vamos tentar fazer aqui um... Vamos tentar fazer uma parada aqui, ó. Vamos tentar fazer um esquema aqui de como melhorar a produtividade do brasileiro. Vamos lá. Vamos fazer... Como melhorar a produtividade do brasileiro. Vamos lá. Então, eu sei já coisas pra aumentar a produtividade do brasileiro. Muito fácil, né? Como que tu... Eu trabalhei em alguns segmentos da minha vida, né? Um dos meus primeiros empregos que teve, eu trabalhei num ateliê de sapatos, né? Lá naquele ateliê de sapato, eu colocava rebites. Tá ligado? Rebite. Eu colocava rebite em pecinhas de... Da parte de cima do sapato, né? Então tinha a tal da rebitadeira. Deixa eu ver se eu acho uma... Uma... Uma máquina dessas. Rebitadeira. Aqui, ó. Era uma máquina como essa, ó. Era uma máquina muito parecida com essa aqui, ó. Na verdade, acho que era essa máquina aqui, ó. Tá ligado? Era uma máquina que a gente tinha que pisar nesse pedalzinho, né? E descia a paradinha e ele pregava o rebite na peça de sapato. Entendeu? E era isso. Era uma maquininha tipo essa. Era uma maquininha tipo essa aqui. E aí, o que acontece? Eu comecei a trabalhar naquele ateliê, né? E, cara... E, sei lá, eu botava, sei lá... É ilhós isso? É ilhós. Era os ilhóses, né? É, pior que era abertinho e ele se abria, né? Era o ilhós. Rebite era com perfurador e depois a gente colocava rebite. Não. Eu acho que essa máquina ia botar ilhós e botar rebite, cara. Mas tudo bem. Né? Ilhós barra rebite. Né? Então eu trabalhava naquela maquininha e... E a maquininha, quando tu apertava, ela batia... E subia. Batia... Subia. Sabe? Era muito lenta, cara. Tu botava o negocinho ali, apertava e... Então a máquina, ela limitava... Ela me limitava a velocidade que eu podia trabalhar. O que que acontecia? Alguns meses depois, eu tava reclamado daquela máquina, que ela era muito lenta. Foi comprada uma máquina nova. Foi comprada a máquina nova. Com a máquina nova, eu trabalhava duas, três, quatro vezes mais rápido do que eu trabalhava antes. E não era uma coisa estressante. Eu conseguia trabalhar naquela velocidade super comum, super normal. Mas você tá entendendo que eu tive um aumento ali de duas vezes, talvez três vezes a minha produtividade. Por quê? Porque foi comprado uma máquina nova. Uma máquina com mais qualidade. Uma máquina com mais tecnologia. Uma máquina que apertava ali o bagulho mais rápido e tudo mais. Então, tipo assim, claro, eu tô dando um exemplo aqui de uma maquininha de tu pisar em cima e botar um rebite. Mas isso aqui, vamos lá. Depois eu fui pra um outro emprego, que eu fui pra uma transportadora. Eu tinha um computador muito lento. Computador lento, né? Quando o meu computador... Cara, computador muito lento. Tipo, eu literalmente, eu chegava na empresa, botava pra ligar o computador. Eu ia lá, pegava um cafezinho, tomava um cafezinho, trogava um assunto. Voltava. Tava começando a entrar no Windows ali e tudo mais, tá ligado? Muito tempo depois, a empresa comprou computadores. Só me lembro que era Core 3. Era alguma coisa assim, cara. Core 3, era Pentium Dual. Eu não lembro. Era um computador bem fraquinho. Mas era lá, sei lá, com 8 GB de RAM e tal. Cara, isso aqui era anos-luz na frente do computador que eu trabalhava. Eu não precisava mais apertar e esperar 15 minutos pro PC ligar. Quando eu mandava imprimir um arquivo, imprimia muito rápido. Quando eu precisava gerar um PDF de 150, 200 páginas, gerava muito rápido. Cara, a minha produtividade aumentou. Cara, eu não quero mentir aí, mas pelo menos uns 30%. Mas o que que teve pra aumentar a minha produtividade? Novos equipamentos. Novos equipamentos. Um novo computador. Isso que eu tô falando aqui, uma vez eu lembro até hoje. O meu editor de vídeos, eu trabalhava junto lá dentro da empresa com a gente. Ele falou que o PC estava lento. O PC tá lento. Quero uma NVIDIA Quadro. Ele falou. Eu quero uma NVIDIA Quadro. Eu fui lá, comprei uma Quadro Q2000. Alguma coisa do tipo. Eu comprei uma placa Quadro. Uma placa que ele precisava. E melhorou a produtividade do meu funcionário. Só que qual que é o empecilho de tudo isso? Vamos lá. Agora a gente começou com os problemas. Qual que é o empecilho de tudo isso? Quando o funcionário tira dinheiro do bolso dele pra fazer um investimento na empresa, ele não tem nenhum abatimento. Nenhum abatimento de imposto. Ele não tem nenhum abatimento de imposto. Vocês já pararam pra pensar por que que nos Estados Unidos... Sabe quando nos Estados Unidos você vê um filme? Você vê um filme nos Estados Unidos e chega lá numa recepçãozinha do escritório Mome Ketreff. A mina tem um Mac 4K de retina. Vocês já perceberam isso? Isso aqui não é propaganda só da Apple. Isso aqui não é propaganda da Apple. Quando entra lá no escritório Mome Ketreff a mina tá lá com o Mac 4K de retina. Nos Estados Unidos... Vamos lá. Tem coisa pra gente conversar aqui. Nos Estados Unidos, tu pode escolher se a tua empresa investir X% do faturamento, tu paga zero de imposto. Então a minha empresa teve um lucro anual de 300k dólares. Sobrou lá que eu tenho que pagar de imposto 300 mil dólares. Eu faturei não sei quantos milhões. Tenho que pagar 300 mil dólares pro governo de imposto. Ou eu posso investir essa grana e pagar zero. E pagar zero. Zero. Então o que que acontece? Claro, isso vai pros assets da empresa. Não é uma coisa tão assim simplória. Se a tua empresa falir, esses assets vão ser pegos. Tem um monte de probleminhas. Mas você tá entendendo que nos Estados Unidos, a tua empresa, ela tem um incentivo. Por que que eu vou pagar de imposto se eu posso investir na minha empresa? Aí tu olha nas empresas dos Estados Unidos, os caras tudo com cadeirona top, aquelas cadeiras Herman Miller. Isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. As empresas começam a crescer, os caras começam a botar muito dinheiro dentro da empresa, dentro dos escritórios. Não é porque ele... Cara, as empresas não tão nem aí pros funcionários. As empresas dos Estados Unidos, elas não tão nem aí pros funcionários, assim como as empresas do Brasil tão nem aí pros funcionários. Entendeu? Só que o cara pensa, paga o imposto ou bota uma cadeirinha Herman Miller pro meu funcionário? Bota uma cadeirinha Herman Miller. Mas vamos lá, vamos voltar pra cá. Ai André, mas tem como fazer isso dentro do Brasil. Tem como fazer isso dentro do Brasil. Sendo lucro real. Se a tua empresa estiver dentro da categoria chamada lucro real, tu só paga impostos sobre o teu lucro. E se a tua empresa tiver zero de lucro, como a Amazon faz, tu paga zero por cento de imposto. O grande problema de tu ser uma empresa lucro real é que, cara, se tu comprar um palito de fósforo e tu não declarar esse palito de fósforo, vem fiscal na tua empresa. Então, o custo, o custo para ser lucro real é muito alto. somente as empresas mais top de linha do Brasil conseguem ser lucro real. Porque, literalmente, pra te ser lucro real, tu precisa ter um escritório de contabilidade dentro da tua empresa. E tem que ser tudo tão amarrado, tão controlado, que tem empresas que preferem não ser lucro real do que ter todas as, mais amarras ainda dentro da tua empresa. E aí nós temos outro problema. Por que a produtividade do brasileiro não sobe? Por que a produtividade do brasileiro não sobe? Quanto mais você produz, mais imposto você paga. Eu comentei pra vocês. Eu comentei pra vocês. Vamos lá. Minha empresa faturava um milhão de reais. Faturava, vou botar aqui, um milhão de reais. Eu lucrava X, tá? Mas quando a minha empresa faturava 700 mil reais, eu lucrava X mais um. Sacou qual é que era? Na minha empresa, chegou um ponto na minha empresa onde nós precisávamos escolher qual que era a lucratividade, qual que era o faturamento XYZ que ia ficar ali numa faixa tranquila onde eu não precisava pagar hora essa por meus funcionários, eu não precisava trabalhar sábado, eu não precisava trabalhar domingo. Então a gente começou, a gente começou a escolher será que vender 30, 40 PCs por dia é bom? Ou será que vender 20 a 25 PCs por dia não é melhor? Você tá entendendo? Eu trabalho menos, eu tenho que ter menos funcionário. porque às vezes tu tá no limite tu tá no limite trabalhando, tu tá no limite não apenas de espaço físico mas também de pessoal. Que daqui a pouco tu vender 20 PCs por dia 20 PCs por dia e vender sei lá 22 PCs por dia esses 2 PCs a mais por dia tu vai ter que ter daqui a pouco mais espaço físico tu vai ter que contratar mais um funcionário porque os teus funcionários não dão conta de montar 22 PCs eles dão conta de montar 18, 19, 20 eles não dão conta então tipo assim às vezes você faturar um pouquinho menos você cortar um pouquinho o seu faturamento pode ser algo bom. E aí nós entramos pra uma outra questão a minha empresa eu falo isso de conhecimento de causa a minha empresa era uma empresa mais saudável quando eu faturava 400 quando eu faturava aqui ó 400 500 600 até 700k se por alguma loucura eu faturasse 1 milhão tá ligado 1,1kk 1,1 milhão 1,2 milhões porque eu fiz uma parceria muito forte cara isso aqui quebrava toda a minha rotina quebrava o espaço físico da minha empresa quebrava os funcionários quebrava tudo e aí nós temos o outro motivo porque que a produtividade do brasileiro não cresce imposto de renda quanto mais você ganha mais você precisa pagar de imposto de renda então quantas pessoas você já não ouviram falar isso o cara prefere ganhar menos na carteira para ter menos incomodação com imposto de renda então chega um ponto sei lá eu tô chutando um número agora aqui tá pessoal tô chutando um número aqui agora o cara tá ganhando 5 mil na série T dele lá pra ele ganhar daqui a pouco 7.500 reais 7.500 reais daqui a pouco isso aqui vai dar um monte de problema pra ele ele vai ter que ter um monte mais de comprovante de rendimento comprovante de tudo que ele compra comprovante de tudo que ele gasta mandar comprovante não sei do que lá então daqui a pouco esse cara que era um ótimo vendedor e ganhava comissões pra suprir 5 mil reais por mês cara tô chutando números aleatórios aqui tá converta isso na cabeça de vocês daqui a pouco esse cara que é um ótimo vendedor e poderia estar ganhando 7 pau e meio até mais ele fala ah irmão quer saber é melhor eu vender menos já bati a meta do mês você já deve ter ouvido isso ah já bati minha meta do mês tô tranquilo o cara ele não tem aquele incentivo não eu vou bater eu vou duplicar minha meta eu vou ganhar 10 barão eu vou ganhar 12 barão o cara ele prefere ou ele prefere ganhar 2 e meio por fora exatamente entendeu Lulia amor venceu mandou 5 reais companheiro faz o implante capilar rápido pq o companheiro Haddad vai taxar e fique tranquilo que a Lu vai fazer o kit xeon e as plaquinhas rx 24 vezes no cartão com o cupom amor venceu é boa isso é um super chat legal de discutir valeu obrigado então tipo assim cara a produtividade do brasileiro não tem como aumentar tudo que os empresários cara eu sei que eu fui um empresário fora da curva meu funcionário falava assim André tô com dor nas costas André não tô legal não tô legal André tô com dor nas costas e eu porra irmão o que que tá acontecendo eu já mostrava interesse porque imagina eu tinha pouquíssimos funcionários se eu perdesse um deles por algum motivo eu sentava no patê então eu chegava pro cara e aí o que aconteceu pô tô com dor nas costas acho que essa cadeira não tá legal eu chegava porra irmão eu tenho cadeira da PCS eu tenho cadeira da 3DT eu tenho cadeira da DexRazer eu tenho cadeira da GameMax eu tenho cadeira eu literalmente tinha sei lá 8 ou 9 cadeiras que eu tinha recebido de fabricante tinha Cooler Master eu tinha todas as cadeiras eu chegava pro cara meu abre todas abre todas monta todas escolhe qual você mais gostar e pega qual você mais gostar pra você trabalhar só que eu entendo que eu estava num padrão eu estava num lugar completamente surreal pra muitos pra muitos empresários porque eu não paguei aquela cadeira eu ganhei aquela cadeira pra fazer um vídeo no YouTube e tu imagina se eu tivesse que comprar uma cadeira igual essa uma Cougar Titanium Pro não sei o que que custa quase 3 mil reais essa cadeira aqui tu imagina se eu tivesse que tirar do meu dinheiro do meu faturamento 3 mil reais pra colocar lá a coluna do meu funcionário pra trabalhar bem de onde é que eu tiro esses 3 mil eu tiro do meu lucro como que eu vou tirar do meu lucro se eu já tenho uma margem de 2 sei lá 5% quantos PCs eu tenho que vender pra comprar uma cadeira dessa 10, 15, 20, 30 PCs daqui a pouco são 2, 3, 4, 5 dias de trabalho da empresa pra comprar uma cadeira pra pôr do funcionário e não me entendo errado eu sempre fiz isso meu funcionário pedia mais um PC melhor PC melhor cadeira melhor cadeira melhor eu cheguei ao ponto de montar uma televisão vocês viram o nosso cenário 70 polegada lá tinha Playstation 5 tinha Nintendo Switch o diabo a 4 quer jogar joga meia horinha uma horinha por dia ali foda-se não tô nem aí tem refrigerante na geladeira tem salgadinho na geladeira tem tudo só que eu sei que eu era um empresário um pouco fora da curva não tô querendo falar que eu era o melhor empresário do Brasil na verdade eu era um empresário horrível porque administrar uma empresa que dá lucro todos os meses é muito fácil o problema é quando a empresa dá umas derrapadas mas o que eu quero falar pra vocês é que é muito fácil a gente ver esse tipo de coisa e falar assim nossa a produtividade do brasileiro é uma merda porque o brasileiro é um lixo porque não sei o que é muito fácil a gente julgar as coisas assim mais que estão mais por cima da camada quando na verdade nós temos tantos níveis pra dentro dessa brincadeira de realmente achar porque que o Brasil é pobre entendeu são tantas coisas eu citei algumas aqui pra vocês mas eu tenho certeza absoluta que tem mais camadas que tem mais coisas pra dizer que olha a produtividade do brasileiro é uma bosta não é porque o brasileiro é vagabundo não é porque o brasileiro não sei o que cara são vários problemas e o que eu consigo entender acho que dando todos esses exemplos pra vocês eu consigo entender facilmente que o pior a pior a pior coisa que pode acontecer pra segurar a produtividade do pessoal pra baixo além do imposto de renda é a questão do estado tá tão ele manda tanto ele intervém tanto dentro das empresas que é muito difícil os empresários poderiam fazer certas coisas pra aumentar a produtividade dos seus funcionários eu tenho certeza que todos os empresários do Brasil gostariam que os seus vendedores vendessem mais gostariam que os seus programadores programassem melhor e mais rápido gostariam que os seus editores de vídeo editassem os vídeos renderissem os vídeos mais rápido entendeu eu tenho certeza de tudo isso o grande problema é de onde esses caras vão tirar dinheiro se o estado já leva mais da metade do que eles produzem fica muito complicado a gente aumentar a produtividade sabe quando vai aumentar a produtividade do Brasil a produtividade do brasileiro não aumenta desde 1985 a produtividade do brasileiro não aumenta desde 1985 e foi lá quando eles começaram a fazer os cálculos pra ver como era a produtividade do Brasil a produtividade do brasileiro nunca subiu desde que eles começaram a medir a culpa pra mim é muito clara a culpa pra mim de tudo isso é do estado vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.